Pink Umbrellas, semana 5, com vocês, Bianca Turner, Sandox, de segunda, fechando seu primeiro mês, Bianca Turner, Sandox, de segunda, fechando seu primeiro mês, Bianca Turner e Sandox. Bianca Turner, Sandox, de segunda, fechando seu primeiro mês, Bianca Turner e Sandox. Bianca Turner, 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 Sandox. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.